Eu quero chamar a sua atenção e nós temos uma reportagem muito completa a respeito deste assunto, deste homicídio que aconteceu no Nova Suíça, dessa mulher que foi encontrada morta, enforcada pela mangueira do chuveiro. É um caso forte e a polícia contou com a ajuda da nossa equipe de reportagem para localizar o responsável por esse crime. Você vai saber como, vai saber todos os detalhes a partir de agora, na primeira parte desta reportagem, o Luiz Eduardo trazendo os detalhes desse crime, o assunto do dia, o crime no Nova Suíça e como essa mulher foi encontrada morta. Veja comigo agora em cima do fato. Rua João da Dona, bairro Nova Suíça. Você vê policiais militares dentro desta residência? Segundo informações, um homicídio ocorreu aqui há instantes. Vizinhos teriam ouvido aí gritos de socorro de uma mulher dentro desta residência, no andar superior. Imediatamente as viaturas com essa informação deslocaram e entrando na residência constataram aí o pior. Constataram aí que tratava-se de um homicídio. Nós já vamos conversar com a Polícia Militar, conversar também com algumas pessoas que possam trazer mais informações sobre esse caso. Lamentável. Um homicídio que ocorreu à luz do dia. Agora, aproximadamente 10 horas e 40 minutos, esse fato teria ocorrido aí há cerca de 20 minutos atrás. E os policiais militares por aqui? Deixa eu conversar aqui com o Solimar, que está por aqui. Solimar, as viaturas tiveram ciência de um pedido de socorro e o pior foi constatado, né? Exato. A princípio, chamaram as viaturas dizendo que houve gritos pedindo socorro e que suspeitavam aí de um homicídio. Chegamos no local, trata-se aí de um inquilino que mora na parte superior de aluguel, a porta encontrava-se trancada. A proprietária da residência que mora na parte inferior autorizou, a gente rebentou a porta e constatamos uma moça lá em estado de óbito. Entendi. Alguma informação já sobre como teria ocorrido essa morte, um tiro, um esfaqueamento, alguma coisa? O que deu para constatar lá, a princípio, é aparentemente estrangulamento. Entendi. A perícia agora vai ser acionada para constatar? Exato. Fizemos o acionamento da perícia e o carro de cadáver para fazer a constatação. E a autoria do crime, Solimar, alguma informação? Então, segundo, a princípio trata-se do inquilino que mora na parte superior, que empreendeu fuga, né? E nós estamos com a característica dele, bem como do veículo, passamos para as demais viaturas, estamos fazendo um cerco aí para ver se localiza o mesmo. O autor teria algum tipo de relação com a vítima, a Másio, o parente? Não se sabe ainda. Ele mora sozinho, segundo a informação da proprietária da residência, ele mora sozinho. E não sabemos ainda a procedência dessa vítima que está em óbito. Entendi. Vamos aguardar, então, a continuidade dos trabalhos da PM. Exatamente. Aí, Solimar conversando conosco, que nós continuamos por aqui aguardando a chegada aí da perícia e justamente para termos informações sobre quem ouviu, como ouviu e todos os dados sobre este homicídio que ocorreu na cidade de Limeira em plena luz do dia. Preste atenção nos detalhes desse caso. Preste atenção nos detalhes desse caso. E o Luiz Eduardo vai mostrar todos os detalhes, todas as informações. E o telefone está aberto. Você que está comigo no Nova Suíça, um caso pesado dessa mulher que foi encontrada enforcada com a mangueira do chuveiro. Você vai saber como a nossa equipe de reportagem ajudou a polícia a localizar o autor do homicídio. Ele depois confessou ter matado a mulher. Não explicou, não deu motivos, mas confessou ter praticado o crime.